Opa, que é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto e olha só, podemos estar diante aí de uma reversão de tendência do Bitcoin e mesmo que ele não reverta necessariamente e passe a subir, ainda assim no mínimo a gente pode deslumbrar uma possibilidade de ganharmos dinheiro no meio desse caminho. Então vamos entender justamente o que está acontecendo, bora lá. Então antes de tudo, inscreva-se nesse canal, ative o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo que acontece e deixe um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e óbvio também, assim você me ajuda bastante, vou realmente ficar muito grato. Pessoal, e hoje vamos falar especificamente a respeito de uma grande oportunidade que podemos ver aí diante do próprio Bitcoin, no próprio par dólar, que pode significar uma reversão de tendência e se a tendência não reverter de vez e o sinal ainda assim estiver correto, ainda dá para a gente ganhar um dinheiro no meio desse caminho. Bem pessoal, e aproveitando que o Matheus e o Valdo sugeriram ainda a gente falar um pouquinho mais a respeito da Inuco Finance, eu vou enganchar aqui que eles estão realizando um sorteio que vão dar 100 dólares aí para 5 pessoas, tá? Não é 100 dividido entre 5, são 100 dólares para cada uma das 5 pessoas. O legal é que a concorrência não está muito grande, eu vou deixar o link aqui para você participar e também o link referente às redes sociais, o site para você conhecer o projeto e afins. E o interessante, né, que eu inclusive já cheguei a falar da Inuco Finance aqui do canal outras vezes, é que o projeto deles trabalha com lastro voltado em stablecoin. A gente já viu no passado o erro gigantesco, por exemplo, da UST, que se propôs a ser uma stablecoin lastreada em criptomoeda, ou seja, tinha tudo para dar errado. Agora é justamente o contrário, é uma criptomoeda que está buscando trabalhar com lastro em stablecoin, que é uma coisa que pode trazer uma estabilidade para o projeto muito boa, então o conceito é muito interessante, claro que muito do avanço desse projeto vai depender da adesão da galera à ideia, mas a ideia em si eu confesso que é realmente muito boa, sem contar que existe a parte deles que trabalha com a Web 3.0, que isso vai favorecer muito a luta contra a censura, e que a gente sabe que é um problema gigantesco que a gente tem não só no Brasil, mas no mundo todo. Mas enfim, vou deixar os links aí referentes à Inuco Finance aí na descrição, caso você queira conhecer e participar desse sorteio aí, mas entra aí no Telegram e também participar do sorteio, beleza? Bem, agora em relação ao Bitcoin, existe um ponto de atenção histórico que ocorre nesse exato momento, que é a respeito da média de 200 períodos, isso dentro do gráfico semanal. Claro que eu estou olhando aqui pela Binance, a Binance não tem o histórico todo do Bitcoin, eu vou abrir brevemente o Trading View só para vocês darem uma olhada, essa daqui é a média de 200 períodos dentro do Trading View. Então ela começa a partir de junho de 2015, mais ou menos, daí já dá para a gente ter essa métrica dentro do gráfico semanal. E aqui a gente viu toda a operação do Bitcoin e a sua interação com ela, então as vezes que o Bitcoin ficou abaixo da linha de 200 períodos, foram momentos proporcionalmente curtos, momentos relativamente curtos que isso aconteceu. E aqui já dentro da Binance mesmo, a gente pode perceber que é um período longo, ok? Mas ainda assim, o que isso significa, o que isso nos fala? Eu entendo que a análise técnica deve ser feita de uma certa forma. Primeiro, você vai analisar pura e simplesmente o gráfico, e em segundo momento, você vai utilizar os indicadores como algo para confirmar a sua análise, o seu acerto ou de repente para resolver alguma situação. Então o que a gente vai fazer? A gente vai tirar totalmente aqui os indicadores, vou deixar só esse suporte aqui em 12.200, ou a gente pode tirar também, né? Vamos tirar. E o que a gente percebe? Que o Bitcoin fez o ombro, cabeça a ombro, aqui, desenho de ombro, cabeça a ombro, ó. Não está muito bem desenhado, e 99% dos casos, talvez mais, não vai vir bem desenhado esse ombro, cabeça a ombro. Ele nunca vem certinho, tá? Que é uma figura que indica a queda, tá? E a queda é mais ou menos isso aqui, tá? Então ele cumpriu exatamente essa queda do ombro, cabeça a ombro. Ou seja, meio que ele caiu o que tinha para cair em relação a essa figura. Ele também tinha feito uma outra figura chamada topo duplo. Ó, fez um topo, fez outro topo. E daí caiu. Ok. Então tínhamos duas figuras que indicavam queda. Daí a gente sabe que tem outros fatores fundamentalistas, né? A gente sabe que tem a questão do Terra Luna, que também levou o Bitcoin a cair, o colapso da UST, na verdade, que tem relação com o Terra Luna. A gente sabe que houve aí também a questão do Covid-19. A gente sabe que o Bitcoin também subiu de forma muito íngreme e deixou pouca referência de suporte e resistência nessa região aqui. E por consequência, a queda dele até que foi suave comparada com o que deveria ser, né? Porque uma subida assim era para refletir uma descida assim. Então o que a gente quer em um ativo é que ele suba com topos e fundos ascendentes. topos e fundos ascendentes. E na hora de cair, também caia, com topos e fundos descendentes. É isso que a gente precisa. É isso que demonstra uma maturidade de mercado. Um mercado que uma hora está em alta, outra hora está em baixa. Não um mercado que fica em alta infinita, em baixa infinita. Isso é imaturidade, né? Isso são sinais de imaturidade. Mas enfim. Então a gente vai analisar aqui o mercado e a gente pode ver aqui meio que o que era para cair já caiu. Tem como cair mais? Claro que tem. Mas, dentro do indicativo de ombro cabeça a ombro, ele pagou, mais ou menos pagou, o que era para pagar aqui nessa queda. Tem um espacinho ainda para cair. A gente sabe que tem essa métrica dos 12,200 que pode alcançar aqui ainda, ok? Um suporte de extrema relevância em 12,200. Só que aqui a gente já consegue ver uma possibilidade da formação de uma figura. E essa figura chama-se cunha de alta. O que é uma cunha de alta? É isso aqui. Você vai ter um conjunto de topos e fundos descendentes que começam a se estreitar dentro da figura de um triângulo. Então, não um triângulo no sentido gráfico, né? Ah, um triângulo. Mas, se você fosse fechar, formaria um triângulo que ele está se movimentando aqui. Então, você vai conseguir formar uma resistência ou melhor, né? É um canal que se afunila sendo que são duas LTBs, duas linhas de tendência de baixa. Então, você vai traçar dentro de uma tendência de baixa dentro de uma tendência de baixa uma LTB de resistência e uma LTB de suporte. E as duas em determinado momento se cruzam. Certo? Então, essa daqui deixa eu desenhar mais bonitinho ainda. As duas bem para baixo. Essa daqui é uma cunha de baixa. A cunha de baixa ela tem o seu rompimento para cima. Certo? Então, a ideia e o conceito é que a partir daqui você veja esse movimento. Rompe, bate e muito provavelmente usa a própria LTB como suporte para depois subir e fazer um topo maior do que esse. Então, teremos a reversão. aqui podemos ter esse início de reversão. Então, o que a gente precisa necessariamente para a gente ver aqui essa cunha e como que a gente entraria nela? A cunha funciona assim. A cunha de baixa e a cunha de alta, né? Por que não é uma cunha de alta? Porque a cunha de alta ela aponta para cima. Ela seria assim. Ah, desculpa. Por que não é uma cunha de baixa? Porque a cunha de baixa aponta para cima e a cunha de alta aponta para baixo. Então, a cunha de baixa é assim, ó. É a força vendedora perdendo força e rompe para cima. Essa é a cunha de alta. Cunha de baixa é a força vendedora vai perdendo... A força compradora vai perdendo força e cai. Entende? Então, a gente vai dividir isso daqui em três partes. Ó. Muito provavelmente... Muito provavelmente não. Via de regra, toda regra tem sucessão, principalmente no trade, o rompimento vem na fase 3. Então, se ele oscilar, fazer uma fase 2, vier para cá, aqui a gente já pode se preparar para uma compra nessa linha aqui, para então realizar uma venda pós-rompimento. E claro que daí a gente já pode estabelecer suportes e resistências oriundos de períodos anteriores que a gente já viu aqui para então fazer a festa aqui para cima. Só que é claro, isso daqui, essa reversão do Bitcoin pode não ser uma reversão tão rápida. Né, gente? Isso daqui é uma reversão que pode demorar. Então, a gente está falando aí de algo que pode se estender até para o meio do ano que vem. Vai ter rompimento para cima, vai ter rompimento para baixo. Tá? Então, é... Ah, Marcos, mas e se de repente fizer assim, ó, isso aqui e depois voltar para cá? Aí já não é mais a figura. Aí já desconfigurou. Entende? Essa é a lógica. Ou se de repente a gente conseguir estreitar isso aqui mais ainda, a gente pode tentar enxergar de um modo mais estreito. Ó, a questão é, a gente já tem aqui três pontos de contato em cima. Três, praticamente quatro pontos de contato em cima. Embaixo, por enquanto, de relevância, a gente tem dois pontos de contato. Ó, esse e esse. Certo? Então, a gente precisaria justamente fazer essa fase dois e entrar para a fase três para então preparar para uma compra aqui, que vai ser justamente nessa região muito provavelmente de doze, doze e duzentos, para então fazer uma venda muito provavelmente já a partir da região dos quatorze, já para fazer um alvo um de treze para quatorze e dali por diante, tá? Eu não vou passar para vocês agora exatamente alvo um, alvo dois, alvo três, stop e tudo mais, por quê? Porque simplesmente a gente ainda está na fase, da fase um para a fase dois desse movimento. então a gente não sabe exatamente se o Bitcoin vai seguir nessa linha aqui, se vai ter uma confirmação aqui, se ele vai continuar e tudo mais. Então, não adianta eu ficar passando um excesso de informações, trazendo um conjunto de coisas aqui que a gente não tem certeza se vai usar. Então, eu digo para vocês, está com cara de formação de cunha de alta. E daí, depois disso, quando estiver na fase três, o que a gente vai ver? Entrou na fase três, a gente vê como que estão funcionando as linhas de tendência, como que vai, como elas estão operando aí como suporte, como resistência, elas se distanciaram bastante, por quê? a tendência quando existe um distanciamento muito grande é se aproximar de novo. Se distanciou, se aproximou. A gente vai ver, vai dar uma olhada aqui no RSI e eu vou dizer uma coisa, esse setup que eu utilizo aqui, linha de oito, vinte e cinco, cem, duzentos períodos e o RSI estocástico aqui, é um setup que funciona muito bem para o semanal e funciona de uma forma legal para o diário. Já para o quatro horas e para uma hora ele não é eficaz, mas para o semanal ele normalmente é muito bom, pessoal. Então, é interessante a gente ficar de olho. Mais uma coisa que eu tenho que falar para vocês, é claro, é que eu não sou certificado e autorizado pela CVM a dar sinais, a dar dicas e essas coisas. Então, você não vai poder considerar o que eu estou passando aqui como uma recomendação, porque, de fato, eles não me permitem fazer isso, então eu também não posso fazer esse tipo de coisa aqui. Certo? Mas, assim, do meu ponto de vista pessoal, eu estou falando da minha operação pessoal, eu estou me planejando fazer assim e considerar isso daí como uma cunha de alta para fazer a minha entrada ali por volta dos doze, doze duzentos, quem sabe, para já arrebentar para cima. Certo? Então é isso aí, pessoal, muito obrigado por ter assistido e até mais.